Nos tornamos tão distantes Nos tornamos tão distantes Mas no começo era confiante Que seria para sempre E hoje eu olho para nós e é diferente Eu percebi que estamos tão distantes Eu queria entender como isso pode acontecer A mulher que mais amei passar por mim fingindo não me conhecer Depois de tudo que passamos Momentos bons e tantos planos É só olhar pra trás e lamentar Meu Deus, a que ponto chegamos? E o pior que você sabe como me deixar mal E o pior que sem você nunca serei igual Como costumava ser, dormir contigo e amanhecer O seu sorriso contemplar por te lutar e por te viver Mas não é possível que depois de tanto tempo Todo aquele sentimento forte e que vem de dentro do peito Se esvaziou De um dia pro outro é incrível Como em tão pouco tempo Nos tornamos tão distantes Tão distantes Nós nos tornamos tão distantes Nos tornamos tão distantes Mas no começo era confiante Que seria para sempre E hoje eu olho para nós e é diferente Eu percebi que estamos tão distantes Best mans爆anha que foi fazer Mas não tem o que dizer Para sempre Nós nos tornamos distantes Em liga o tempo Nós nos tornamos um nós Nós nos tornamos A CIDADE NO BRASIL